Chispa cobra, chispa, chó, sai daqui, sai daqui, olha ali, uma cobra bem aqui no nosso acampamento, um lugar bem perigoso galera, aí chis, sai, sai, sai daqui, caramba, cobra atrevida hein, olha aí galera como é sinistro esse lugar que a gente está acampando de noite, isso aqui é assustador, olha aí, com neblina, pântano, jacaré, cobra, todas essas criaturas do pântano ficam bem aqui já, vamos cozinhar então uma carnezinha para amanhã, já que pelo que eu vi, eles controlam muita comida aqui do acampamento, eu nunca consigo comer quando eu quero, então eu mesmo vou fazer minha própria comida aqui, vamos lá então vamos guardar, eu vou cozinhar de novo, quanto mais melhor muita gente me dizendo aí que as minhas armas também estão sujas, e é verdade, eu só tenho cuidado das minhas armas no modo online, aqui eu meio que tenho esquecido, então vamos lá, vamos de novo, mais um pedaço de carne, o último vamos guardar então galera, vocês viram no episódio passado que o reverendo falou de um espírito de uma mulher que ele viu no pântano e com certeza se trata aí do espírito aí de agnes então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o nosso cavalo o Dálmata e vamos com ele dá uma averiguada aí, eu não posso entrar aqui, na verdade eu tenho que ir ao contrário vamos dar uma passeada no pântano de noite galera Dálmata 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 Fica de olho aí nas coisas hein Dálmata 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 E aí olha e essa o que que foi cara, que 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 está rolando, o que que está rolando i hear cara esse é muito sinistro ele está, ele está sujo de sangue Vamos aceitar galera, vamos investigar, vocês viram o que ele falou né, invadiram a casa dele, feriram ele, a mulher está lá presa, ele está desesperado, o cara está muito desesperado. Vamos lá galera, vamos fazer a nossa boa ação aí do Arthur Morgan né, porque a gente é bandido, a gente faz muita coisa ruim, mas quando pode fazer uma coisa boa é legal fazer, vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aqui hein, olha o barulho, olha o barulho, você está louco, arma na mão, arma na mão, com certeza. Muito jacaré aqui hein, olha a casa do cara, vamos ser cavalo que é melhor galera, só preciso me certificar que não tem jacaré aqui, rápido, ai meu Deus é muito mais fundo e mais demorado do que eu achei. Eu não vou ter pressa de, nossa senhora, o cara vai abusar dela, vai torturar, vamos acabar com isso. Caramba, não. Cara, eram dois, vamos desamarrar ela logo, vamos libertar, mas parece que deu tempo de não acontecer nada com ela hein, ganhamos honra, sentou lá na cama, salvei a honra dela. Caramba, mas a gente ficou ferido hein, vamos saquear o cara, vamos retirar os corpos aí da casa, e é óbvio, vamos dar para os jacarés isso aí. Olha aqui ó, perfeito, já tem aqui para a gente dar para os jacarés já, vamos lá para os jacarés aí, comidinha aí, vou pegar a mesma coisa com esse cara aqui ó, saquear. Dessa vez eu vou mais fundo hein, tá aí, para eles se servirem mais fácil. Tomara que seja devorado esse monstro, você viu que ele feriu o cara e estava brincando com ela, falou que não tinha pressa de matar ela, que ele queria fazer ela ser torturada. Só que eu estou vendo galera, que tem uma mancha vermelha ainda no mapa. Eu não vou ficar com esse dinheiro não, esse dinheiro eu vou deixar para eles, eles são pobres ó. Arthur Morgan não está precisando de dinheiro. Vamos só ir embora. Já fizemos a nossa parte aqui. Vamos ver o que é essa mancha vermelha galera. Inimigo e inimigo, será que é jacaré? Vamos lá, um está perto do meu cavalo. O cavalo está muito doido, olha onde é que ele foi parar cara. Ele está muito, muito paranoico com esse jacaré. Não gostou nem um pouco desse lugar né. Vamos sair daqui. Cara, onde é que esse casal vive cara. Literalmente cercado de pântano por todos os lados. O pântano vai até a parede da casa quase. Olha aí, os inimigos, eu tenho certeza que são jacaré. A gente vai passar por um agora. Caiu o inimigo. É um jacarézinho. Filhote ainda por cima. Ah, que cavalo bundão hein. Você ainda tem que ser muito treinado ainda. Então galera, vamos seguir nosso roteiro aí. A gente mal entrou no pântano já... Confusão já achou a gente. O problema de se usar um cavalo secundário é esse né. Além do nível dele estar baixo. Mas o pior de tudo é que as nossas coisas... Ficam na cela do cavalo principal. As armas de... As armas grandes né. Rifle, carabina, escopeta. Todas essas coisas ficam no cavalo principal. A gente veio meio que sem nada aqui no cavalo secundário. Pelo menos eu estou treinando ele aqui. Vamos acalmar ele. E olha aqui o pântanozão. Cidade de Sandeníos aqui na minha direita. A maior cidade do jogo. Mas ela é cercada completamente pelo pântano. E já estamos no pântano novamente. Olha aí. Mas não apareceu nada hein. Nenhuma assombração, nada. O reverendo no episódio passado. No final do episódio passado. Se você não viu. Veja porque o reverendo. Começa com um papo esquisito aí. Primeiro ele já falou do túmulo da Agnes Downs. Ele já entrega aí que tem uma... Tem um cemitério. Que ele sonhou com uma menina. Ele começa a falar dela. E no final do episódio ele fala que viu um fantasma. De uma mulher. Então assim. O reverendo já está preparando a gente para essa história. Que é um easter egg aqui do jogo. Os cavalos ali na frente. Vamos ver o que tem aqui para a gente fazer. Opa. Olha aqui ó. Essas pragas. Será que eu enfrento galera? Um tiroteiozinho aqui no meio do pântano. Será que eu dou conta? Eu acho que eu vou hein. Vamos encarar. O problema é o Dálmata né. O Dálmata realmente é perigoso a gente perder ele. E eu também estou sem as minhas armas de longo alcance. Que ajudam muito. Lá vem eles. Vamos descer aqui. Olha ali ó galera. Olha ali ó galera. Não vou deixar eles nem chegarem. Só com as duas. Limpamos hein. Não. Ainda tem um. Olha ali ó. Sai de trás da árvore aí ó. Caramba ele está certinho atrás da árvore. Pegou. Olha ali. Alguém vai virar comida. De jacaré. E olha o barulho deles. Será que dá para saquear esse cara aqui? É perigoso hein. Ah meu Deus. Olha o barulho do jacaré cara. Rápido. Sai. 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 Infelizmente um cavalo morreu. Vamos vasculhar o alforje. Vai virar comida de jacaré também o cavalo. Tabaco de mascar. Excelente. Esses alforjes de cavalo são difíceis de serem vasculhados. Mas em compensação normalmente tem coisa boa. Cadê o resto? A gente matou muita gente longe né. Então tivemos aí a nossa aventura hoje no pântano. Não aconteceu tanta coisa assim. Salvamos aí uma família. E tivemos aí confronto com caçadores de recompensa. Agora a gente vai dar um pulo na cidade aí de Sandelis. Porque tem uma missãozinha bem legal para a gente fazer. E ela é do bem. Vamos lá. Good girl. Tá aí o nome legal. É good girl. Good girl é um nome legal eu acho. Good girl. É um nome bem bacana. E a palavra que ele fala muito. Bom dia, bom dia. Olha aí. Primeiras horas do dia. Chuvinha tá passando. Cidade tá toda molhada. Aqui é a rua de terra. E muito cocô aqui ó. Nas canaletas. Deve feder muito isso aqui. Cidade grande. Não tem esgoto né. Deve ter um mau cheiro do caramba. As pessoas jogavam. Olha aí ó. É aqui que a gente tem que falar. Com esse freio aqui galera. Vamos então amarrar. A good girl. A good girl. A good girl. A good girl. Olha aí como ela é bonita hein. Então vamos lá. Vamos falar aí com o freio galera. É um freio. Cumprimentar. Eu não sou tão gentil. Sim você é senhor. Você tem isso em você. Eu posso dizer. Eu sou um pouco de trabalho. Estou errado em dois cães. Eu sou um bom padre. Eu sou um bom padre. Eu sou um bom padre. E você é um bom trabalho. E você é um bom trabalho magnífico. Você pode ter feito algumas... Algumas escolhas ruins. Mas qual de nós não tem? Você não tem ideia. Mas você faz. E o Deus faz. E isso é suficiente para mim e para ele. Nós vamos ver. Isso nós vamos senhor. Mas por que não você cair as suas betas. E dê duas betas para os pobres. Tem tantos... Vamos doar dinheiro aí para os pobres galera. Claro. Aumentar nossa honra. Bola você senhor. Como você está indo? Essas são um pouco apathético eu tenho medo. Meu mentor diz que a América é designada. para induzir apatia em pessoas. É um ótimo insight. Ele deve ser um homem de inteligência. O seu mentor. Às vezes ele é um maluco. Mas... É... Normalmente ele é o melhor homem que eu conheço. É ótimo. O que é que eu... Bem... A pobreza sempre vai estar conosco. Mas a escravidão... Eu pensei que nós tínhamos banhado. O Sandinense está agindo como um posto de escravidão. Para enviar os esclavos para algumas das isladas. Eu não acredito. Então vocês estão vendo aí. Em 1899 já não tinha mais escravidão. Ela já tinha sido abolida nos Estados Unidos. Depois da guerra... É... Da guerra civil. Só que ele está falando que ainda tem gente sendo escravizada. E... Levada para outros lugares. E ele falou para a gente dar uma olhada... Na loja clandestina ali galera. Então a gente vai ter que dar uma olhadinha nisso. O que é esse cara aqui? É o armeiro. Olha aí. É o armeiro na armadilha. Ô senhora, desculpa. Desculpa senhora. Eu sou uma pessoa ruim. Mas nem tanto. Ai, ai, desculpa. Está difícil passar aqui. Desculpa. Está difícil passar aqui. Olha só. Eu vim do futuro para dizer que a sua terra natal vai fazer surgir uma doença muito nojenta. Que vai botar todo mundo de quarentena e vai infernizar a vida de todo mundo. Só assim o aviso aí que veio do futuro, ok? Olha aí galera. É aqui, hein? Vamos dar uma olhadinha. Procure por pistas do paradeiro dos prisioneiros. Então, segundo o Frey, esse cara aqui mantém gente escondida aqui. Escravos, hein? Vamos ver se isso é verdade. Peças de qualidade. Vamos fazer umas perguntinhas para esse cara. Ah, olha aí. Vamos dar uma ameaçada, hein? Onde estão eles? Quem? As pessoas que estão escondidas? Eu sei que eles estão aqui e não me mentem. Por favor, eles me mandam fazer. Eu não me lembro. Eles me forçam fazer, senhor. Eu sinto. Dá uma ameaça. Nossa, que fácil. Já entregou tudo. É só puxar o livro vermelho grande. Então, vamos lá. Não vai atirar em mim quando eu virar pelas costas, ou vai? Ou não? Vai! Eu posso virar pelas costas, ou você vai atirar em mim? Eu estou de olho em você, hein? Vamos lá. Vamos ver esse livro vermelho grande aqui, ó. Aquele, ó. Vamos lá, galera. É a hora da verdade. Ele está correndo. Ele fugiu. Olha isso. O que é que é isso? Ele fugiu? Fugiu, safado. Vamos lá. Vamos investigar o porão aí, galera. São escravos. Olha aí. Corrente. Tem gente. Por favor, ajuda-nos. Opa! Olha aí os caras presos, galera. São espanhóis. São mexicanos. Cubanos. Vamos dar uma olhada aí. Vamos libertar. Quem é isso? Agora, não se preocupe. Eu estou à sua parte. Está aí. Um já está livre. Vamos tirar o outro. Caramba, olha a forma que ele... Gente, imagina você ficar nessa posição aqui. Olha aí. O braço está preso rente à parede. Não dá nem para afastar o braço. Imagina a dor que isso aí deve dar. O braço está para cima. O sangue não circula direito. Deve ficar formigando. Vamos libertar logo esse cara. Muito ruim. Muito cruel. Muito cruel. Não sei o que vai aparecer aí pela frente. Então vamos comer, galera. Vamos lá. Vamos com ele. Logo, come em cada mão. Come em cada mão, hein. Olha o lugar, cara. Cheio de lugar para correntar, prender. Será que tem alguma coisa que a gente pode pegar aqui na loja? Já que a gente já chegou a esse ponto mesmo? Tem coisa piscando ali em cima, hein. Então não sei se eu chego lá em cima. Opa! Olha aqui. Roubar. Vamos roubar, galera. Vamos roubar. Esses caras aqui escravizam e vendem escravos. Vamos roubar essa gente. Não interessa se eu vou perder honra. Pouco importa. Pena que só tem pouco. Estou roubando o dinheiro desses filhos da mãe aí. E vou roubar tudo que der. Vamos vasculhar aí, ó. Vamos pegar tudo. O que eles fazem é uma coisa muito cruel. Estou vendo nada aqui. O relógio é bem esquisito, hein. Vamos pegar tudo que der para pegar. Mas pelo jeito... Lá em cima piscou, mas não consigo chegar lá. Opa! Tem um monte de coisa aqui para abrir. Nada. Ele vende imóvel, né. Ele vende imóveis. Ele vende um monte de coisa. Então... Vamos ver isso aqui. Aqui, ó. Mas vai que numa dessas tem alguma coisa escondidinha. Esse jogo é cheio disso, né. Olha aí. Deixar tudo desarrumado também. Então vamos embora, hein. Vamos levar esses caras. Vamos embora. Vem comigo. Vem comigo. Ele está perguntando quem é esse homem. Olha aí. Vamos confiar nele. Vamos confiar nele. Vem comigo aí, galera. Vamos levar eles então para o Frei lá. Vamos ver se o Frei cuida dele. Olha aí, olha aí como é que os caras estão um trapo. Eles estão um trapo. Esse cara aqui está muito magro, cara. Está aqui o Frei. E o desfecho aí da missãozinha, hein. O diabo... O diabo... O diabo... O diabo Dorkin's friend. Arthur. Arthur Morgan. Vamos lá. Você chegou lá. Eu encontrei esses dois em casa em casa. Oh, meu. Isso... Bem, eles estão orgulhosos de ter encontrado, Arthur. Confira em mim. Eles são muito inusos. Eu não acho que eles falam muito inglês. Não, eu não quero, não. Tem lá receber e dar aos pobres. Vamos dar aos pobres. Dê-la ao pobre, meu irmão. Obrigado. Eu vou. Como eu disse, magnífico. Vem, vem, vem. Vem me ver mais alguma vez. Eu geralmente trabalho na igreja da Igreja da Gaspers Street, em São Francisco. Então tá aí. Hoje a gente foi bom. Hoje a gente salvou uma família que estava sendo... A mulher ia ser violentada. E morta. E salvamos duas pessoas que estavam amarradas e... Presas e iam ser vendidas como escravas. Então hoje foi um dia bom na vida de Arthur. Arthur Morgan. Arthur Morgan do bem hoje. E é isso, galera. O episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. E até a próxima. E até a próxima. Um grande abraço. Valeu. Ah, se ferrou. Vocês viram isso? O bonde atropelou o cara que estava me ameaçando, cara. Eu chamo isso de karma instantâneo. Ele estava ameaçando, implicando com a gente. Tirou a arma. Ficou apontando a arma. E aí o bonde foi... BOOM nele. E é isso, galera. Então vocês façam um BOOM aí no like. BOOM no inscrever. BOOM no sininho. E BOOM nos vemos no próximo. Um grande abraço. BOOM. Valeu. Valeu.